Música Falamos ao vivo direto da Esplanada dos Ministérios que recebe neste momento a Marcha das Margaridas. A movimentação é tranquila e o trânsito de veículos foi parcialmente interditado. Neste momento a Marcha das Margaridas ocupa o gramado em frente ao Congresso Nacional, onde daqui a pouco vai ser realizado um ato público. A marcha se encerra hoje às quatro da tarde e terá a participação da presidenta Dilma Rousseff. Essa é a quarta edição do movimento e o tema é desenvolvimento sustentável com justiça, autonomia, igualdade e liberdade. São esperadas cerca de 70 mil mulheres, trabalhadoras do campo e das florestas. Gente que veio de vários cantos do país, como a dona Ana Maria do Piauí. A gente trabalha com a cultura na plantação de feijão, milho, arroz e mandioca, criações de pequenos animais. Trabalhamos com hortas comunitárias e desenvolvemos também a questão do leite. E buscamos desenvolver a marcha, a gente pega esse apoio que a marcha nos dá para que a gente consiga desenvolver a nossa cultura do nosso município e melhorar a renda, principalmente das trabalhadoras rurais, que são um pouco esquecidas, mas que hoje a gente está buscando o nosso espaço, buscando a nossa autonomia, para que a gente consiga estar mostrando o nosso papel e o nosso desenvolvimento. Eu volto daqui a pouco com mais informações e você pode acompanhar a marcha pelos canais NET, Sky, Oi TV e Embratel, ou também pela internet no nosso site ou no endereço da Presidência da República. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto